Bom dia! Ai, mais uma semana, gente do céu! Hoje eu tô com couro grosso! Ai, que dificuldade pra levantar! Mas vamos que vamos, né? Dormi essa noite com medo do rato vir morder meu dedo de noite. Que vocês sabem que eu durmo no colchão no chão, né? Então fica mais fácil ele vir pra me dar uma lembidinha no meu pé. Ai, querendo Deus, pai, meu, eu coloquei o negócio aqui na porta, ó. O tapetinho. Deixa eu ver como que tá ali. Olha lá, a placa tá ali ainda, ó. Então, pode ser que essa noite ele não veio, porque ele viu que tem um gato brabo aqui dentro. Gente, eu tô desde cedo preparando o vídeo pra vocês. E o computador hoje tava ruim, parava toda hora. Daí eu tinha que parar, esperar ele esfriar, daí eu vou voltar. Hoje eu tive que parar o computador umas três vezes. E o vídeo de hoje, como teve bastante efeito, né? Espero que você já tenha visto o meu vídeo. Tava com muito efeito, então o computador tava pedindo arrego. Agora que eu vou mostrar, vocês acreditam? Tô com a barriga mandando beijo de fome. Bom dia! Ai, gente do céu, que frio que tá, não. Quem que levanta com frio? O frio devia ser feriado. Ninguém precisasse levantar. Eu vejo algumas perguntas dos seis perguntando como que eu faço pra acordar feliz, alegre, todo dia. Vocês pensam que eu acordo alegre todo dia? Eu não acordo alegre, assim, todos os dias. Eu tenho também aqueles dias que eu acordo azedo, sabe? Que eles dias que você acorda tocando os passarinhos que tá cantando na frente da sua casa, que você não aguenta mais. Então, sabe qual coisa que é boa, Fubá, pra você mudar o seu humor? É colocar música. Você escolhe uma música que você gosta, uma música... Tô falando uma música alegre, né? Uma música que arriba a gente pra cima. Não aquelas músicas em inglês que vocês não sabem a letra e vocês choram mesmo assim. Tô falando pra vocês colocar uma música. Põe uma música alegre, uma música que vocês gostam. Aqui em casa eu gosto de colocar a Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo é louco de bom pra deixar a gente com humor bom de novo. Daí você vai colocando assim, você vai escutando, ela vai falando assim... Poeira! Poeira! A hora que ela vai falando poeira, você já vai lembrando de uma cômoda, de uma estante que tá ali meio que uma camurça, já que tá precisando ser limpada. Ela vai tocando, você vai animando, a hora que ela tá naquela parte... Chega no tere-tete, gente do céu. Você já se vê limpando a casa, já se vê varrendo, já se vê passando pano. Gente, a hora que você vê, você tá falando bom dia pra vizinha com um cafezinho na mão, sua casa já tá limpa inteirinha. Ivete Sangalo é ótimo pra essas coisas. Olha, a mãe ligou pra mim e disse que tava fritando peixe. Ela sabe que eu gosto de peixe? Falou, vem aqui que eu tô fritando peixe. Você não vai perder um negócio desse. Tô tendo que ir lá, né, gente, de inocente, como quem não quer nada. Só pra comer um pedacinho de peixe. Hum, mas tá cheirando gostoso, mãe? Cheirando gostoso, já fritou? Hã? Eu gostava, gente, que delícia o peixe. A mãe gosta da cabeça. E tem o rabo do peixe aqui também, ó. Aí chegou a juntar um copo d'água na minha cabeça. Olha, a senhora ligou, eu tava editando o vídeo. Vocês gostam de peixe frito também? Bom dia. Ai, os cachorros lá fora não tão nem latindo de frio, coitado. Ai, que frio que tá lá fora, deve estar. A minha perna amanheceu gelada, gente do céu. Os meus dedos do pé parece gelo, dá pra pôr no uísque. Ai, que que é isso? Eu, ai, eu não sei o que acontece com um frio desse. Os passarinhos tão cantando até mole lá fora e frio, coitadinho. Tava editando o vídeo pra vocês, mas o computador parou de novo. Então tem que esperar ele esfriar pra depois eu voltar a fumar. Ai, que desaforo. Essa é a hora que se eu fumasse, eu pegava meu cigarrinho agora, ó. Fumava pensando na vida, pensando nas dívidas, pensando na inimiga. Mas eu já tô preparando o almoço, ó. A carne já tá aqui no micro-ondas dela, já tá descongelando. O micro-ondas tá ligado no talo lá em cima. Daqui a pouco eu já faço a minha carne também. Ai, meu Deus do céu. Quem gosta de comer maracujá assim no copinho, Senhor do céu? Coloquei açúcar aqui dentro, chacoalhei. Hum, pensa que delícia que tá. Vocês gostam de comer maracujá assim também? Bom dia. Ai, gente, acordei com as galinhas hoje. Ai, eu perdi o sono. Hoje é o dia que eu passo o dia abrindo a boca mostrando a goela pro meio da casa. Ah, mas eu vou levantar, né? Vou fazer o quê? Olha a situação que tá meu cabelo, Jesus. Depois que passar essa quarentena, a hora que o cabeleireiro for cortar, ele vai ter que passar uma foice pra dar uma roçada assim, ó. Pra depois meter a tesoura. Meu Deus do céu. Tava fazendo a capa agora do vídeo pra poder postar pro seis. E eu percebi que eu sou da época que escrevia linguiça com dois pinguinhos em cima do U. Eu aprendi assim na escola, cês acreditam? Ai, se vocês escreviam linguiça com dois pinguinhos no U, cês tão no grupo de risco também. Foi há 84 anos. Foi há 84 anos. Como que o tempo passa, não, gente? Eu sou da época com o bolo de aniversário, tem umas bolinhas pratas que se você bordesse, você arrebentava seu dente, de dura que era. Eu sou da época com o Fantástico, era com PH. Naquela época não tinha KY, era no guspo. Ai, que situação. Bom dia. Mais uma sexta-feira. Não, gente. Nós tá como? Enfiado lá na casa. Ai, meu Deus do céu. Ah, importante nós estamos com saúde, né? Loco, logo nós sai. Vai pro bar. Antes chegava no final do domingo à noite, quando já tava acabando o final de semana, eu reclamava pra mim mesmo. Falar, ai, meu Deus do céu. Eu tenho que ir menos no bar, tenho que sossegar o facho, não dá tempo de limpar a casa. Agora que eu não tô indo no bar, a casa tá no mesmo pé. Tá do mesmo jeito, gente do céu. Parece que não dá tempo de limpar a casa. O problema não era o bar. O problema tá em outro lugar, que eu não sei onde que é. Quem que gosta de um pão torradinho? Ai, que delícia, gente do céu. Torrei na minha panela preta egípcia, finíssima. Ai, pra pegar o pão agora aqui. Ui, tá quente. Olha lá, cor bonita. Com chazinho, então, nem se fale. Terminei de comer os meus pãos, mas tem um pouco de chá aqui na xícara ainda. Então, pela lógica, vou ter que comer outro pão. Que é pra poder terminar o meu chá. A gente engorda, gente. Não é porque a gente se envergonha, não é porque a gente come bastante. É por um acaso do destino. A mãe me convenceu com pudim hoje. Fez um pudim coisa mais gostosa do mundo. Tive que subir e comer um bocadinho, né? Porque já viu. Se ele não come a hora que tem, depois a hora que vai procurar, não tem mais. Aproveitei, já almocei e já tô levando a minha janta também. Que é pra não perder o costume. Daí eu ia comer só um pedacinho de pudim com quem não queria nada. Comi dois, fubá do céu, não aguentei. Tava muito gostoso. Ai, já passei vergonha aqui. O Júnior Chicó, é... Seguiu eu, fubá do céu. Daí eu já coloquei uma fotinha dele pra vocês verem aí que ele tá seguindo, graças a vocês. E daí eu coloquei lá a música, vou te amarrar na minha cama. Mas daí eu fiquei pensando, quem que vai gostar de alguém que fica amarrado na cama? Quem amarrar na cama é a menina do exorcista. Ai, meu Deus do céu. Eu só passo vergonha, fubá. Mas tá bom, né? Pelo menos tá aqui. Ai, eu tô que nem o Kiko. Lembra aquele episódio do Kiko que ele olha assim pro nada e fala... Ai, ai. Cês lembram desse episódio, gente do céu? Agora chegou a hora da janta, ó. Já peguei a marmitinha que eu trouxe da casa da mãe, sentei aqui no meu colchão. Vou assistir alguma coisa, vou bater essa marmita, não quero nem ver. Tava olhando pra televisão agora aqui, e faz mais de um mês que a televisão tá aqui. E eu percebi que até agora eu não tirei o prástico que envolve, que protege a televisão. Que o pobre é assim, né, fubá? O pobre compra as coisas, se tiver o prástico, ele não tira o prástico. Se vê a televisão com o prástico, ele não tira o prástico da televisão. Se vê um micro-onda com o prástico, ele não tira o prástico do micro-onda. Se vê o prástico no fogão, que eu tenho um amigo uma vez e veio com o prástico com aquele azul no fogão. Pois ele cozinhou com o prástico e tudo, a hora que foi ver, engruvinhou o prástico, e grudou tudo no fogão dele, fubá do céu. Ai, por que que a vida é assim, né? Ou melhor, por que que o pobre é assim? Por que que nós somos assim? Bom dia. Ai, gente, eu prometi pra mim mesmo que hoje eu ia acordar tarde. Ia sair atrasado pra eleitar vídeo pros seis e acordar com fome. Ai, eu que cedo já com o Zói com uma bituca pra cima. Não consegui acordar tarde hoje. Gente, que frio é esse, meu Deus do céu? Até os passarinhos no fio tão estarrecidos. Agora, a pouco, um pardal, eu ia bem pro fundo do meu Zói. A hora que eu ia pra ele, ele falou assim, socorro. Preciso ir lá no mercado, que acabam as coisas lá em casa. Quero aproveitar, dar uma passadinha na mãe, dar uma olhadinha nela. E já almoçar também, como quem não quer nada, né? Ai, mas se vocês subessem a vontade que eu tô, o desejo de ir num bar hoje. Ai, beber pelo menos uns golinhos sentados na beira do bar, falando maior da vida dos outros. Vocês abriam a porta do bar pra mim de dó. Pelo menos uma frestinha. Vai pra vocês verem o calor que tava ontem. Tava queimando a nuca. E agora, frio desse jeito. Chega os cachorros ficarem quietos dentro da casa de frio. Ai, São Piro tem que decidir o que ele quer. Tá parecendo eu, comprando roupa. Barriga cheia, pé na areia. Ai, já almocei, gente. Tava uma delícia a comida. Agora eu tô levando um pouquinho de mantimento pra minha casa também, ó. Pra não perder o costume. Pra jantar também. Gente do céu, que frio. Que sofrimento pra tomar banho. Tomar banho pro ano. Meu Deus do céu. Praticamente só lavei as partes, benzi o resto e saí fazendo a egípcia do banheiro. Ai, passei uns creme no corpo também. Eu nunca fui passar creme, gente. Nunca comprei creme. Nunca gastei dinheiro com isso. Mas, como vocês deram bastante creme hidratante, essas coisas pra mim, agora eu passo, né? Só que pra gente que não é acostumado, por exemplo, depois do banho, a gente passa um creme no corpo, passa na barriga, passa no peito, passa na coxa, passa no rego. Daí, como que a gente não tá acostumado, fica escorregando um rego do outro, se a gente não lembrar que a gente passou o creme, a gente pensa que a gente tá cagado. Ai, que coisa, né? Gente, se vocês já se pegaram cantando essa música na sua casa, ou se vocês lembraram de onde que é essa música, de que novela que era, cês tão no grupo de risco. Eu sinto des... Hoje eu tô aqui vendo a live da Anitta, acabou de começar. Depois da live dela, eu não sei que live que tem hoje. Gente do céu, que cabelo feio, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, tem que cortar urgente isso, olha. Gente, que chique, olha, a live da Anitta tá sendo transmitida em três línguas. Eu, Malemá, falo português. Mas tô aqui firme e forma assistindo com esse rabinho de galinha minha aqui. A Anitta tá cantando a música do Contatinho agora. Lembro da turma ligando pra mim pra cobrar. O Bradesco, as lojas, os bancos. Ai, falaram pra mim que não posso falar Bradesco, mas... A turma que liga pra me cobrar e eu não atendo o telefone. Ai, já tô animando aqui já, gente. Já peguei uma danada, já tô vendo a live da Anitta. Ai, quem não tem peito balança a franja. Quem não tem franja que nem eu faz o quê, né? A parte boa de ver uma live da Anitta é que a gente não sente vontade de mandar as mensagens pro ex, né? Mas, por outro lado, a gente vai bebendo, vai empolgando. A gente quer mandar mensagem pros contatinhos. Aí que tá o perigo. Ai, saí da live da Anitta, que já acabou. Agora já comecei na live da Simone Simari aqui. Que vocês avisaram pra mim que tinha live hoje, olha lá, ó. Pera aí, não é essas garrafas não. Aí, cadê a Simone Simari, gente? Tô passando vergonha aqui no meu Instagram. Pera aí que vai aparecer. Ah lá, gente do céu, não vai... Ah lá, apareceu. Agora eu vou encher o focinho bebê mesmo aqui e chorar as pitangas com a Simone Simari. Gente, as mulheres são boas mesmo. Elas cantam sertanejo, cantam pagode, cantaram até em francês. Viu só? É mil e utilidades. A Simone Simari é praticamente um bombril. Gente, daqui 10 minutos acaba a live da Simone Simari. Quem que tem mais live hoje, conta pra mim, vocês que sabem de tudo. Vocês são praticamente um oráculo pra mim. Contem onde que tem mais live agora. Ó, e da Simone Simari é a melhor live que eu vi. De todas que eu tenho assistido durante esse final de semana, a da Simone Simari, olha. Eu quero ver o show deles ao vivo um dia, assim que passar a pandemia. Eu hei de ver. Já pulei pra Maiara e Maraíza aqui que vocês falaram que tá tendo live delas, olha lá. Tô assistindo, gente do céu. Tá animado aqui também. Ai, gente... E eu bebei as minhas danadas aqui. Ainda bem que tem essas lives pra animar a gente, né? Senão a gente fica louco dentro da casa. Uma hora dessas, o que eu tava fazendo? Crochê? Nem sei fazer crochê. A avó fazia, eu não aprendi. Nossa, Maiara e Maraíza tem um cenário bonito ali, gente do céu. Só o cenário deles é mais bonito que a minha casa inteira. Ai, dá até gosto de ver. Acabei de pular pra live da Limão com Mel. É um forró. Ai, gente, eu adorei. Já fiquei da Limão com Mel agora, que é mais animado. Gente, escreva isso que eu tô falando. Um dia eu vou ver um show desses no Nordeste e vou levar vocês juntos. Eu vou filmar, vou gravar. Eu lá no Nordeste vendo um show de algum nordestino. Eu vou me sentir muito feliz esse dia. Gente, quase uma da manhã e eu aqui fervendo no Limão com Mel. Me senti até curado da tosse. Ai, mas eles são bons mesmo. Eu gostei. Ai, mas eles são bons.